Eliminar no Supremo Tribunal Federal que altera o cálculo de saldo da dívida do Estado com a União faz com que se reduza a parcela mensal de 280 milhões de reais do débito. A decisão foi tomada ontem quando o ministro Edson Fachin aceitou a ação jurídica do governo gaúcho. A prestação será recalculada e o governador José Ivo Sartori comentou a perspectiva com a decisão que ainda não é definitiva porque o governo federal deve recorrer ao pleno do STF. Nós já pagamos até o final de 2015 e o começo de 2016 em torno de mais de 25 bilhões de reais e ainda devemos quase 52 bilhões de reais. O que está decidido na Eliminar é de que poderá chegar a um ponto de que isto seja considerado quase que próximo do nulo. e se permanecer para sempre vai significar em 12 meses o Estado não precisar recolher 3,2 bilhões de reais que foi o que nós pagamos durante o ano de 2015 de prestação para a União. E aí E aí E aí